Estou aqui, esperando por você Que prometeu voltar, e não me voltou Mas estou te esperando, estou te esperando Só meu coração, só de pensar Que você pode esquecer Que todo amor pode morrer Não faz sentido Não faz sentido E eu aqui Vou encontrar um outro Que faça sentido Que faça sentido Que faça sentido Tantos regras se divertindo E eu aqui te esperando Vou encontrar um outro Amor Que faça sentido Que faça sentido Que faça sentido Que faça sentido Direto de velho do Paraná Que faça sentido Vamos lá Que faça sentido Legenda Adriana Zanotto